Música Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aron E seja bem-vindos a mais um vídeo aqui Galera, 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 galera Dessa vez eu tô com um vídeo extremamente diferente Por quê? Primeiro porque agora eu tenho essas bolinhas de neve Que eu não faço a mínima ideia no que vai me ajudar E segundo porque eu tô com uma skin diferente Eu tô com uma skin diferente Deixa eu tirar aqui pra vocês Que skin será que é essa? Ah, aqui também Que skin será que é essa, galera? Alguém sabe explicar por que eu tô com um reizinho aqui? Deixa aí nos comentários se você sabe por que eu tô com essa skin E embora eu acho que a maioria da galera deva saber por que eu tô com essa skin Mas enfim, galera Vamos tentar arrumar aqui um gameplayzinho bonito demais Ai, eu tô batendo na cabeça Dia Skywars Lembrando que, galera Todos foram dormir E eu ainda não gravei meu vídeo e não dormi E tem um sharpnessinho Maravilhoso Agora vamos pegar outras coisas aqui Tipo Protection 1 Tipo mais um Protection 1 Tipo mais um Protection 1 Last Protection E tipo É isso aqui Nossa Meu Deus do céu Mas tá bom Tirando o peitoral E O helmet O capacete Tá bom Vai, 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 vai Meu Deus do céu Eu tenho a mania de colocar a flecha do outro lado Por isso que eu errei Meu Deus do céu O cara quase morreu Juro pra você Quase morreu Eu não sei o que eu tô fazendo Porque é aqui É aqui Eu arrumava o meu inventário de um jeito Que agora Ele não pode mais ser arrumado Meu Deus do céu Cara Eu vou acabar te matando Sai daí Bicho burro Nossa O cara já foi pra ilha do outro Então eu acho Hum Filhão É você mesmo É agora É você mesmo Eu vou pra ilha dele Rapidamente Porque Nossa Tô sentindo que vai vir Ó Tem alguém tentando acertar uma flecha em mim Corre Corre Quem tá tentando Ah É parça Tá bom Tá bom Eu ia pra morte Tá perfeito Eu fiz o caminho pra eles agora Agora sim Meu Deus O que você tá olhando pro chão Três segundos Dois Um Vou ter que te matar Não sei nem porque você tá aí Mas eu vou ter que te matar Obrigado É Vamos É Nossa O cara foi pra minha ilha Deixa eu usar o shift aqui Por quê? Porque ele vai vir seco atrás do gol Olha só Ele vai vir seco atrás do gol Não Não vem Maçã dourada Que coisa maravilhosa Dá esse protection aqui maravilhinho Também pra mim Eu amo tanto Beleza Aqui não deve ter nada Vamos ver se ele tem mais alguma coisa Protection 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 Power Power eu gosto Power eu gosto Opa Quase Vamos ver onde tá mais o pessoal Aqui Não tem ninguém É só ali mesmo que vai ter um É só ali mesmo É É só ali mesmo Nossa Já tá praticamente Cara Já tá praticamente feito aqui Vamos pegar esse caminhozinho aqui Pra gente Se ele acertar uma flecha Eu vou ficar muito Mas muito Puto Mas enfim Ele não acertou Vamos então agora É você meu amigo Ele veio pra cá Ele veio pra cá Cadê 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 Ele Ele deve estar de shift Do mesmo jeito que eu também tô E Agora Subir De shift Cadê 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 Esse cara Cadê Esse cara Velho Tô apontando Pra cá Cadê O fera 10 Ah Olá Tudo bem com você Como é que você está Como é que tá aí Sua vida Do lado Quase que eu morri Meu Deus Meio coração Meio coração Caguei sim Ou claro Enfim Vamos tentar pegar pelo menos A O peitoral dele Que o peitoral dele Tá De bom tamanho Tira Isso aqui Tira Daí esse peitoral maravilhinho Aqui Ótimo Acho que agora a gente tá bem Agora a gente tá bem Falta Eu e mais um Cadê esse caveira 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 Faca na caveira E nada na carteira Caveira Olha Já achei ele Nossa Sério que ele vai tentar A caveira Para Dá essa flechinha aqui pra mim Obrigado Muito obrigado É Aqui eu acho que ele não vai conseguir Beleza Então vamos fazer a pontinha Rapidinha pra cá Cara Juro Se eu morrer pro caveira Agora eu vou ficar Muito Mas muito chateado Por quê? Porque a gente tá praticamente Com o jogo ganho E eu não queria morrer E Também Porque eu tô com muito sono Então Morrer Não é uma opção E sim É Não É uma opção sim A gente pode morrer sim Cadê? Ele ainda tá lá? Ele ainda tá na ilha dele Meu Deus do céu Então vamos ir Mais um pouquinho pra frente Pra depois tacar Enderpeel E aí Matar ele E aí GG E ir pro próximo mapa E Enfim É isso aí Você entendeu Olha 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 Que isso? Que isso aqui? Caraca Eita A cabeça de Steve Dá essa cabeça aqui Dá a cabeça pra mim Eu quero essa cabeça Essas bolinhas de neve Bom Pá Não entendi Mano O que você tá tentando fazer? Opa 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 Gasta mais uma Opa Mais uma Opa Meu Deus do céu Mais uma só Mais uma Não Só mais uma Mais uma só Vai Hum Agora Ah ele ainda tem Sensacional Ele ainda tem Mais uma Gasta mais uma Gasta Enfim Agora eu vou galera Agora eu vou porque Vamos comer Vamos fazer Os padrões agora Comer Caramba Quantas flechas ele tem? Quantas flechas ele tem? Vem Acerta Acerta Vem Vem Opa Cara Ou ele tá com muito lag Ou eu não tô sabendo o que esse cara tá querendo fazer Mas enfim Opa Eu mostrei a maçã e ele veio Eu mostrei a maçã Então vamos Vai vamos pra cima O cara tá fazendo muito Vai me matar O certo vai me matar Ó Uh E aí E aí E aí E aí E aí Acabou? Acho que agora acabou as flechas dele né Acabou as flechas né É meu amigo Olhou pra baixo Tá cabisbaixo Agora é minha vez Agora é minha vez meu amigo Agora é minha vez Vem pro pai Meu Deus do céu Ele me tacou Tchau Tchau caveira Tchau caveira Tchau caveira Vai lá pra baixo O void é o seu lugar O void é o seu lugar caveira Aqui não Aqui não caveira Aqui não Beleza galera Chegamos aqui no mapa aquário Galera Vocês perceberam que não veio nada aqui pra gente Olha só A gente tem pouquíssima coisa Então Eu vou passar agora o tutorial pra vocês galera De como ganhar isso aqui Primeiro você vai pegar essa poçãozinha aqui Depois você vai fazer Você vai colocar três coisinhas Três blocos aqui Mais dois Mais três E aí você vai pegar os dimas que tem aqui em cima Isso é Se tiver dimas Porque eu tô vendo que Ah tem um aqui E tem outro aqui Ótimo Pegamos três Pegamos dois aliás Você vai pegar A sua madeirinha Tá parecendo que eu vou fazer um tutorial De espada de dimas né Não Calma 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 que o negócio é mais embaixo ainda Você vai pegar isso aqui Beleza Vai fazer seu espadinho de dimas Tranquilo Eu já tô vendo a água escorrendo ali Já não tô gostando Beleza Chegamos aqui numa parte crucial galera Por quê? Porque você vai fazer um buraco Ali E vai tacar a ender pérola ali Beleza Cheguei aonde eu queria Agora você vai usar Sua passão de water breathing Por quê? Porque a gente vai entrar aqui dentro Já vai encantar a nossa espada E vai ganhar tudo Ó Já ganhamos aqui Maçã dourada Deixa eu comer Dá isso aqui Vamos encantar Pelo amor de Deus Sharpness Sharpness Não Banner to fire Trópolis Não Beleza Vamos tentar pegar outro fist Então Beleza Beleza Vamos colocar isso aqui Aqui Isso aqui 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 Tira isso aqui Tira isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza Tão indo bem até agora Até agora tá indo normal Mais algum baúzinho Ai Tem um aqui Vamos pegar isso aqui também Vamos deixar nada pra ninguém E tem mais esse aqui Mais ou menos Nossa Precisava de uma armadura Tem uma armadura aqui não Uma armadurinha assim Quem sabe Relativamente boa Não tem não Sério É galera Tem alguém aqui O que eu vou fazer Pegar Essa calça aqui Essa calça aqui Pelo menos vai servir Alguma coisa pra mim Não sei nem por que Que eu tô Comi mais Ai O que você tá fazendo Vai morrer Vai morrer Agora Vai morrer Dá seus itens aqui pra mim Beleza Ele tinha uma arminha boa Tinha Opa Ele tinha Ele tinha mais que uma arminha boa Ele tinha Outra espada Então vamos encantar Essa aqui vai vir coisa Essa aqui eu tenho certeza Ó Um, dois, três e Ah Smite Smite Você cuida Faz tudo bonitinho Pra vir o que? Pra vir smite Galera Pra vir smite Isso não é justo Então o que eu vou fazer agora? Deixa eu quebrar isso aqui rapidinho Vamos sair aqui Tô gordo Beleza Beleza Cheguei aqui Onde tá o pessoal? Cadê o pessoal? Cadê a galerê? Nossa Será que ele pegou as coisas daqui? Óbvio que ele pegou as coisas daqui né? Parece até que eu tô falando com O que você tá fazendo aqui Frozen o Tira? Eu não sei Cadê? Não, pode vir aqui Cadê ele? Cadê o cara que tava aqui? Ah, você tá aqui mano Não Não Frozen o Tira Eu não sei o que você tá fazendo aqui Nossa Ele vai acabar vivendo ainda Ele vai acabar vivendo Mas eu matei Eu matei E ganhei galera Ganhei mais uma Beleza Vamos pro próximo mapa Beleza galera Estamos aqui no último mapinho O que isso significa? Significa que esse mapa Eu vou ser da Rue Rue Eu vou Rue 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 R Isso aqui também, dá isso aqui também Dá isso aqui também Beleza, já peguei algumas coisinhas Vamos nos equipando enquanto isso Dá isso aqui, isso aqui E isso aqui Beleza Vamos ver o que tem aqui embaixo Maçã douradinha, óbvio Óbvio, viu, né parceiro Aqui Ótimo Mais uma maçã douradinha E mais isso aqui Vou colocar aqui nosso peitoral Acho que agora estamos fortes O suficiente pra ir pro abate Beleza Nossa, eu achei que eu tinha ganhado coisa Galera, eu não sei quem que tá aqui Mas eu acho que eles não gostaram E aí, Paulo E aí, Paulo E aí, Paulo Beleza, 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 Paulo Beleza, 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 Paulo Aí, Paulo, você vai acabar me matando, Paulo Você vai acabar me matando Vem aqui, Paulo Aí, o Paulo pegou vai e volta Pegou vai e volta, quase me matou Meu Deus Quase que ele me matou Eu fiquei com medo Matei mais um Beleza Caguei Cai bem pra caramba Mas não foi pouca, não Dá isso aqui Dá isso aqui Dá isso aqui Samsung Play Samsung Play Samsung Play Não é assim Você tem que esperar eu falar Beleza Ah, agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Ai, eu tiro essas boas de neve Academia Enderpeel Não Bom, galera Chegamos no último mapa Agora eu te falo que é o último mapa Por quê? Porque Eu já tô com sono, galera Tô com muito sono Eu preciso dormir Sério Preciso muito dormir Então o que eu vou fazer? Essas bolinhas aqui Sempre me desconcentram Beleza Aí É Viemos com muita pouca munição Ou seja Já sabe, né Padrão Vamos ter que pegar Nossa espadinha aqui de Dima A última partida Eu juro Eu matei Três Bom Não sei quantos eu matei Peguei Peguei Eu sei que Eu fui matando um atrás do outro Que nem o gafanhoto E chegou uma hora Que não tinha mais não O cara Chegou com tudo Com tudo e todos E acabou me matando Porque ele tava fudinho Todo mundo esqueceu dele E ele foi E ficou fudinho E isso não é uma boa coisa Então vamos tentar A primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui agora É o que? É matar a pessoa que tá mais forte Forte No caso É quem? No caso É aquela pessoa maravilhinda Que acabou de ir para o meio Então eu vou ir No andar de cima O que? Meu Deus Eu buguei Que que é isso? Ah Agora eu mato você Agora eu mato você Beleza Obrigado E agora? Agora eu morro, né? Agora eu morro Será que tem alguém aqui em cima? Coloca isso aqui Toma uma ação Beleza Tira isso aqui E bota isso aqui Tem alguém aqui embaixo Já desce Matando, né? Porque é óbvio Você vai descer Só vai descer Se for pra matar E tem uma pessoa aqui em cima Que eu não gostei Já toma essa flecha aí na cara Beleza? Beleza Aqui eu tô vendo Que eu vou ter que fazer Aquela mesma situação Galera Qual que é a situação? Você vai pegar Ó Eu vou dar o passo a passo Pra vocês Dá essa maçadurada Aqui Maçadurada Eu sempre aguento Sai daí Ah E ele vai acabar Ah O que que eu vou fazer? Olha só Olha esse passo a passo Eu não sei se a Enderpew Ainda tá liberada Tá liberada Olha só Olha só Olha só Olha só Tchau 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 Foi um prazer te conhecer Foi um prazer te conhecer Foi um prazer te conhecer Tchau Gostou? E tem uma pessoa ali Meu Deus Quase que eu caí Eu preciso de bloco 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 Corre 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 Tem uma pessoa vindo aqui Lega aqui Não sei se você tá fazendo Mano O que que você tá fazendo aqui? Olha meu Deus Vou acabar morrendo Sai, 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 sai Eu não consigo Eu não consigo botar bloco Eu não consigo botar bloco Não sei o que que tá acontecendo Não sei o que que tá acontecendo Não consigo botar bloco Vem, vem com PVP Vem com PVP Meu Deus do céu Vou acabar morrendo Juntaram em mim É mole Juntaram Ah Tá explicado Mas assim tá explicado Por que será que juntaram em mim? Deixa eu adivinhar Hum Esse aqui Esse aqui Tá Ah Ele tá se equipando Ah Esse aqui também Ah Mas ele tá se equipando também Ué Mas na Sky Wars Não seria pra ele se matar? Hum Deixa eu entender Ah É uma parça Então Mais uma vez O dia foi salvo Graças a parça poderosa É isso Basicamente Viu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu gostei Adicione seus favoritos E não faça parça Pelo amor de Deus Um grande abraço Agora eu vou dormir Graças a Bom Deus E Fui Tchau Tchau